Música Pois é amigos, cá estamos nós Vamos ver se é hoje que isto passa verdinho Que isto aqui passa sempre, sempre amarelo E eu tenho aqui a via verde Completamente visível Não, está sempre amarelo Mas está amarelo, só um lixado Mas isto passa verde em todo o lado Em todo o lado, esqueçam lá isso Ora bem, pois é E o que é que vamos fazer então à moto afundadora Já sabem quando eu estou aqui nesta zona É porque vem à moto afundadora, correto? O que é que vamos fazer? Vamos ter a revisão A moto tem neste momento mil e barro Praticamente oitenta quilómetros E pronto, e vamos fazer então aqui a A revisãozinha da máquina já está na altura Porque, portanto, eu não quero que eu sempre vou entrar de feiras Eu não quero que a moto depois faça muito mais Bem, eu estou, como é óbvio, acho que vocês já perceberam, estou viciado nesta moto, não é? E vocês estão a pensar, ah maia, mas já não gostas da Tracer, não? Já não a vais usar, somos malucos Posso vos dizer Que ainda hoje recebi Ontem, ontem, desculpe, ontem Ontem, 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 ontem Foi agora um dia deste Uma mensagem de um senhor, não é? De um colega, subscritor Que a perguntar-me se eu não ia vender a minha Tracer 9 Porque, portanto, ele eventualmente teria interesse nisso Não é? Mas não Não há qualquer plano, não há qualquer intenção De vender a minha Tracer Ok, isto está já 9 e 1 Espero que já tenham aberto, está mesmo na abertura Quis vir aqui logo de manhã, bem cedinho E pronto, e é bem um colega atrás De uma Husqvarna 901 Cheira-me que vem para o mesmo sítio de que eu, ou não? Bem, sim senhor Ultrapassei-o ali na autoestrada, logo Queira o banho, que assim chego para o meio daquilo É, portanto Isto já está Eles estão a pôr as máquinas Ora bem, nem sei Como é que vai ser Deixa eu dar aqui Ata licença Pois é amigos, aqui está a minha lindíssima World Ride Revisão feita E porquê que eu estou a fazer aqui com o telemóvel Para fazer com a GoPro Porque tenho a GoPro na minha mochila Porque Tive que tirar o meu capacete O meu capacete que eu trouxe é este Da HJC Que eu gosto muito O RP-H11 Mas comprei Um Shubart S3 Sport Touring Que era exatamente o capacete que eu queria neste momento comprar Comprei aqui na moto fundador E como tal Não tenho aqui forma de pôr para já A GoPro Depois vou pensar como é que vou colocar aqui uma GoPro Epa, e é isso Mais uma vez Serviço impecável Por eles que me fizeram a montagem ali também do Cardo No Shubart Tudo impecável Tudo direitinho Muito contente Mais uma vez com o serviço Que é o costume Vamos lá Vamos pôr a andar Fiquem bem Até à próxima E fui